Deus enviou Seu Filho amado Pra nos salvar E pelo ar Na cruz morreu Por meus pecados Mais ressurgir Eu vivo como o Pai está Porque Ele vive Eu posso crer Eu posso crer Por que Ele vive Demor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Jesus Quem vive está E quando Enfim Chegar a hora Em que amor Sem medo Então Terei Em vitória Terei Na glória E na glória Do meu Deus Tem Eu não há Mas eu pensei Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que é vivo Que é vivo Estar Aleluia 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 A Jesus A Jesus Cristo Pão Pão Vinho Mesa de comunhão Sabe se existe Algo de errado Dentro da sua casa Talvez Com alguém da sua família Eu queria Eu queria te desafiar agora Você Pegar o seu telefone E ligar E pedir perdão Se reconciliar Se existe Alguma Dificuldade Dentro da sua casa Com alguns De seus filhos Com seu pai Qualquer outra coisa É tempo de reconciliação Porque o sangue de Jesus Nos faz um 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 corpo E se essa pessoa Que você estava Talvez Ferido Magoado Está dentro da sua casa Eu queria te convidar Você pegar uma bacia E uma toalha E até ela E lavar os pés dela E renovar Seu voto de amor De comunhão Somos um em Cristo Uma família Porque ele vive Porque ele vive Porque ele vive Você pode crer no amanhã Não importa o seu passado Não importa o que fizeram com você Não importa o que o mundo fez Não importa Qualquer coisa que o mundo tenha feito com você Ou o próprio diabo Ou qualquer feitiço Que tenha lançado sobre a sua vida Não importa nada disso Importa só uma coisa Ele está vivo Ele está vivo Ele está vivo E estamos Celebrando A vida de Jesus Você não está vendo Nenhuma imagem aqui Você não está vendo Nenhum Deus Pendurado aqui De barro Nem de madeira Porque nós cremos Naquele que era Que é e que há de vir Que está aqui No nosso meio Que está aí com você Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida E o nome Está nas vozes Do meu Jesus Que vivo está E está nas vozes Do meu Jesus Que vivo está E está no amanhã Eu sou o Senhor Que está que adivinha Eu sou o Senhor Todo mundo